Olá, boa tarde, Radar no ar e como dizem os moradores lá do bairro de onde eu venho, dia 13 não é dia de azar, é dia de Santo Antônio e hoje é o próprio dia do santo, casamenteiro, 13 de junho. Aqui no Radar nós seguimos promovendo o casamento da música com a informação da cultura com o entretenimento. Vejam só, quer ver só? Hoje tu confere uma matéria que mostra como o rock, o funk e o jazz novaerquino do baterista Yuka Hun combinam muito bem com os ritmos brasileiros, lembrando que Yuka Hun é o baterista do Living Color, grande banda dos anos 90. E em clipe a gente te mostra o casamento perfeito de velocidade e agressividade no som de uma das bandas fundadoras do Death Metal. E pra começar o programa, ao vivo aqui no nosso estúdio, o enlace entre literatura e música. A gente vai estar conversando com o Fabrício Silveira, é isso? É exatamente, tiraram ali o TPL, mas Silveira que está lançando o livro Rupturas Instáveis, Entrar e Sair da Música Pop. O lançamento acontece no sábado no Pinacoteca Bar com direito a canja, depois da sessão de autógrafos do nosso amigo Frank Jorge, músico e também adepto da literatura, desse casamento entre música e literatura. Mas a gente vai começar de som e depois a gente conversa um pouco sobre música, literatura e outras chalaças, né, Frank Jorge? Legal, legal. Sempre um prazer estar aqui de volta no programa Radar TVE. Então vamos de Balada da Cinza Estrada. Numa longa estrada cinza Onde tudo aconteceu Fantasmagoricamente Não mais depressa que um caracol Lá não existem leites Só barbado de chapéu Lá pelas tantas eu sorri Lembrando a garota de cristal Champanhe, naftalina e alampou Num reveillon no inferno Os rapazes de sessenta e seis também Preferem estradas de cinema Numa longa estrada cinza Numa longa estrada cinza Onde tudo aconteceu Fantasmagoricamente Não mais depressa Não mais depressa que um caracol 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 No sol E um caracol E um caracol Como eu falei ali no iniciozinho do programa, o Fabrício Silveira está lançando esse livro aqui, o Rupturas Instáveis, Entrarem e Saírem da Música Pop. E tem sessão de autógrafos lá no Pinacoteca Café, onde o Frank também vai dar uma canja. Mas, Fabrício, começamos sabendo qual a ideia aqui, porque, na realidade, você acaba usando vários conceitos de ciências da área humanas para fazer um trabalho muito focado na área da comunicação. Então, resgate para uma maneira de trabalhar a comunicação. Cara, é o seguinte, em síntese, eu poderia dizer que o livro trata de rock, talvez mais especificamente do lugar do rock dentro da música pop, do lugar da música pop dentro da cultura pop, e do lugar da cultura pop dentro da cultura contemporânea. Então, eu não tive nenhuma pretensão de fazer um estudo histórico ou uma abordagem global, sistematizadora do que seja hoje a música pop, mas eu procurei destacar alguns casos que me parecem interessantes para a gente pensar, e principalmente pensar a partir da comunicação. Parece que hoje a cultura pop, a música pop é um lugar estratégico para a gente tentar entender a cultura contemporânea. E um desses casos, eu acho que é justamente o que vai rolar aqui, que é o Napalmedef. Então, para mim, é uma banda bastante cara, porque me remete à minha adolescência, à minha juventude no começo dos anos 90. Então, agora, eu tenho um capítulo do livro que trata do Napalmedef. Então, é uma banda fundadora, uma banda do metal extremo, super pesado, super radical, e que, de alguma forma, é ainda um desdobramento do pop. Então, eu procurei destacar casos que são meio que marginais, dentro desse universo da música pop, casos que estão nas bordas, vamos dizer assim. É legal ter a gente pensado que você também consegue, pelo menos, estabelecer conceitos, ou desenvolver conceitos, para a gente pensar do que é esse pop e do que não é pop. E como esse pop está atrelado justamente à comunicação, à mídia, o que transforma isso tudo em pop ou não, é estar sendo participando, está sendo vinculado por mídias, grandes mídias de massa. É aí que está estabelecida a coisa. É, alguns dos casos, além desse do Napalm, como eu falei, são bastante impopulares, vamos dizer assim. E até, muitas vezes, flertam muito com a anti-música. Então, um dos álbuns também que está destacado aí é um álbum do Lou Reed, que é um artista super emblemático do que é a música pop nos últimos, sei lá, 50 anos. Mas que nesse disco, no disco chamado Metal Machine Music, que é de 75, ele radicaliza na experimentação sonora mesmo. Então, é um álbum praticamente feito só com microfonia de guitarra, com distorção. E é um álbum duplo, 75, e que ele é meio que fundador, assim. Então, vários gêneros que se desdobraram dentro da música pop ao longo dos anos 80 devem, de alguma forma, a esse disco. O próprio punk, que começa, que explode em 77, vamos dizer assim, de alguma maneira deve alguma coisinha para esse disco do Lou Reed. Então, é interessante para mim examinar justamente essas tensões que vão se dar dentro da música pop. E eu acho que é justamente isso que torna a música pop um cenário pulsante, assim, fascinante. E justamente para a gente entender hoje, a partir da comunicação. Fabrício vai fazer o seguinte, a gente vai continuar conversando, daqui a pouco a gente vai pedir até um pitaco do Frank George também, nessas histórias todas aí. A gente vai voltar a falar de alguns casos que estão no livro. Mas, antes disso, depois do intervalo, a gente volta a conversar com o Fabrício. A gente vai assistir agora uma matéria com o baterista do Living Colors, o William Cajon, que esteve essa semana em Porto Alegre para ministrar um curso de bateria. Enquanto o Will Cajon se preparava para o Masterclass na tamborim, escola de bateria, a equipe do Radar bateu um papo com ele sobre carreira, música e a vinda dele ao Brasil. Roda aí. O músico William Cajon nasceu no Bronx, Nova York. É formado em Música e Engenharia de Som. É um dos fundadores do Living Color. Junto com os músicos Bernal Reidy, Manzis Kirins e Corey Glover, a banda surgiu no meio dos anos 80. Desde então, já teve outros projetos musicais. E tocou com artistas como BB King, Mick Jagger, Lauryn Hill, Lou Reed, The Public Enemy, entre outros. O baterista é um pesquisador musical. Já gravou três discos solo. A música africana e brasileira tem forte influência no seu trabalho. É com grande honra que o programa Radar de hoje bate um papo com o baterista do Living Color, dentre outros projetos musicais que ele já teve ao longo da carreira, William Cajon. E aí, William, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Qual a tua relação com o Brasil? O Brasil está no meu sangue. Eu venho para cá desde 1992. Eu adoro esse país. Sei que o país não é perfeito. Existem coisas para mudar na política. Mas eu gosto muito daqui, das pessoas, da história, de vocês. Como o país começou, eu me identifico com vocês. Minha relação é bem próxima com o Brasil. Eu já estive aqui pesquisando sobre o maracatu e o forró. Existem grandes músicos neste país. Tem o Djavan, Carlinhos Brau, Caetano Veloso, Fernanda Porto. E eu tive a oportunidade de tocar junto com eles. Minha relação com o Brasil é bem próxima. Desde que eu estive aqui no Hollywood Rock, anos atrás, eu sabia que iria voltar tantas vezes quanto fossem possíveis. Esse tempo que tu passou no Brasil, isso já acabou influenciando na música que tu faz no Living Call ou em outros projetos musicais que tu já teve? Sim, eu tenho um novo disco solo que se chama Life in this World. Então, agora, toda vez que eu toco, seja rock, jazz ou funk, a influência da música brasileira está lá. E no Living Caller também. A bateria é grande parte da música brasileira. E aqui existem muitos ritmos diferentes. O samba tem muitas variações. E as pessoas tocam de muitas maneiras. A percussão brasileira me ajudou a definir meu estilo de tocar. Quando eu toco rap, funk, rock ou heavy metal, a música brasileira está lá. A percussão daqui é como um alfabeto que forma um dicionário muito especial, com muitos significados. E se você souber unir todos esses elementos do jeito certo, é possível fazer uma música incrível. E é o que eu quero fazer. Pegar o conceito dessa música e botar em tudo que eu toco. Quando o Living Caller surgiu, uma banda que tinha uma linguagem muito parecida com o hip hop, mas era uma banda de rock com outros estilos misturados. Isso foi estranho para o público no início? Sim, na época o público não tinha acesso a esse tipo de música. Por isso parecia estranho. Mas o que é ser estranho? Jimi Hendrix era estranho. Joe Contrini era estranho. Muhammad Ali era estranho. No entanto, todos eles eram gênios que fizeram coisas incríveis. O Living Caller significava liberdade para nós. Não queríamos ser um produto. Queríamos fazer música do nosso jeito. Estávamos no início dos anos 80 em Nova York. Na época, era uma espécie de renascimento da cultura afro-americana. Estavam surgindo jovens dispostos a defender a cultura negra. Havia empresários negros se destacando. Artistas negros estavam aparecendo. Grupos de rap como Public Enemy, KRS1. Eu mesmo estudei com o DJ dele, o Scott LaRock, que inclusive jogava basquete muito bem. Viemos do mesmo lugar. Então os temas sociais que abordávamos em nossas músicas eram os mesmos. Meu irmão e meu tio eram de uma geração que foi para o Vietnã. Então esse tipo de assunto era presente na geração deles. O que é louco é que não estávamos sozinhos. Olhávamos ao redor e víamos o Public Enemy, víamos o Bad Brains, víamos o Fishbone falando sobre as nossas vidas. O que acontecia com a gente na América do Norte. Então por isso que parecer estranho naquela época é tão estranho. Will desenvolve vários trabalhos sociais nos Estados Unidos e no mundo. Ele dá palestras, aula de música e aula de engenharia de som para jovens carentes. Ele passou aqui em Porto Alegre para dar uma masterclass de bateria. Essa masterclass acontece em uma sala pequena. Como você pode ver, a bateria não é microfonada. As pessoas podem sentar bem perto de mim, podem fazer qualquer pergunta sobre o jeito que eu toco. Como uso as mãos, os dedos, a posição do meu corpo, a posição dos meus pés. O jeito que eu sento para tocar é como se fosse o consultório do médico. Não é como me ver tocar em um estádio enorme com luzes e fumaça. É como estar na sala de estar. Eu acho que é o melhor jeito de aprender. Qualquer um pode se levantar, andar ao redor da bateria para me ver tocar. A casa está aberta, as pessoas podem ver como eu toco. E eu estou totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida. Eu acho que este é o jeito mais eficiente de fazer um masterclass. Quando eu ouvi pela primeira vez o Levin Collar e quando eu vi os vídeos, primeiro ele tocava de uma maneira diferente, aberta. E era a primeira manifestação dentro da bateria Hardcore, de uma cozinha negra mesmo. Então ele tinha uma outra pegada, uma outra levada que realmente foi um passo à frente. Então, ao longo dos anos, eles só evoluíram o som deles, mesmo estando um pouco menos no mainstream da mídia, que não quer dizer muita coisa. Mas bacana é ver o cara aqui em Porto Alegre e ver que gente boa tem lugar no mundo. O cara não foi ser importante como um ícone de bateria, mas como pessoa também. É legal o cara querer ser bacana. O Will é um cara que consegue permear entre o rock, o rock pesado e o jazz. Então é uma coisa que atualmente é de poucos músicos que fazem isso no mundo. Então a influência dele é inegável desde os anos 80, final dos anos 80, início dos anos 90. Toda essa linguagem que ele tem, esse estudo que ele fez de ritmos africanos, junto com todo aquele peso que ele tem de ver daquela escola dele, do som do Living Colors, a gente consegue perceber claramente isso na música dele. Como é que está sendo o teu contato aí com ele hoje? Esse contato que a gente tem de poder trocar com aquele músico que a gente admirava há quanto tempo atrás, né? E poder hoje estar trocando ideias com ele é fantástico. O que tu acha dessa mistura aí com elementos eletrônicos que o Will usa? Eu acho bem bacana e isso é extremamente complicado, né? Você fazer a junção da instrumentação eletrônica com a instrumentação acústica, porque é muito fácil de você perder o fio da meada nessa junção das sonoridades. Então o Will tem justamente isso, o som muito raiz, juntamente com o som eletrônico. Então dá um efeito bem bacana, bem interessante. A junção é muito bem feita, bem costurada. Quem é o rei do rock? O rei do rock, pra mim, está entre Chuck Berry e Little Richard. Pra mim, esses caras que merecem esse título, mesmo 50 anos depois. Bom, seguimos falando sobre literatura e música, mais precisamente falando sobre a música colocada neste livro aqui do Fabrício Silveira, que é o livro Rupturas Instáveis. Na realidade, a gente falou já agora de alguns casos, que tu acaba fazendo... são ensaios que tu traz pra cá, Maurício? São ensaios, cara. São seis capítulos. São um sobre o Metal Machine Music do Lou Reed, outro sobre o Scum do Napalm Death, um outro sobre uma banda de noise punk americana, é um álbum de 99, a banda se chama Lightning Bolt, são dois caras, a banda é muito intensa, assim, é boa também. Além desses três casos, tem dois artigos sobre o rei do red, um especificamente sobre o clipe da música Lotus Flower, que isso rendeu algumas discussões pra nós lá, já em sala de aula, na Unicinos, onde eu trabalho, a gente pôde discutir isso com os alunos e tal. Então, tem uma discussão legal ali sobre performance, né? No caso desse clipe especificamente. E, por fim, tem uma discussão de uma música do R.E.M., que é chamada What's the Frequency Can It? Do álbum Monster, se eu não me engano. Então, basicamente, é isso. São seis casos, tem um primeiro capítulo, assim, do trabalho, que tenta dar um panorama um pouco, dar uma organizada, assim, nesse cenário. Mas o que vale mesmo é essa discussão, essas discussões bem pontuais, assim, sobre esses casos aí que me pareceram interessantes e representativos, assim. Eu acho que essa introdução é bem legal também, porque a gente consegue ter uma ideia de como pensar a música, como pensar o pop e o rock de uma maneira, com uma carga de ciência e de cultura, de pesquisa sistematizada acadêmica. Você pode pensar, ah, é coisa de guri, é coisa de... Não, tem pesquisas muito sérias acadêmicas em cima, né? Eu acho que uma um pouco, uma das apostas do livro, assim, é de que esses objetos da cultura pop não são objetos frívolos, né? E que, se num determinado momento isso poderia ter parecido, assim, brincadeira de adolescente, eu acho que isso é coisa séria, assim. E que a gente pode tratar desses casos, desse cenário todo da cultura pop, como com seriedade, assim, com rigor, sem perder a graça também, né? Eu acho que o trabalho, embora eu seja um professor da universidade, de aula, no curso de pós-graduação e tal, mas eu acho que tem uma linha, assim, tem uma narrativa aí, tem uma prosa que tem a ver com o ensaio. Então, não é uma leitura acadêmica, num sentido academicista, assim, ou chata ou pesada. Claro que tem referência, tem autores que eu trago para a discussão, tem preocupação em definir conceitos, assim, né? Mas o que mais marca o trabalho, assim, é essa relação minha que eu tenho de prazer com esses objetos, né? Então, de certa maneira, isso se traduziu no livro por essa veia do... aflorou um pouco essa veia do ensaio, assim, e da crítica musical. Então, mais do que ser uma tese, um trabalho acadêmico duro, assim, eu acho que tem uma narrativa aí que me aproxima muito mais da crítica musical e do ensaio. Eu acho que isso... Os retornos que eu estou tendo, assim, Na verdade, eu escrevi o livro pensando e eu, olha, cara, eu quero que quem leia isso aqui sejam os meus camaradas do metal lá de Santa Maria, sabe? Foi isso, assim, eu quero escrever para esses caras, quero que eles me leiam e quero discutir com eles, assim. E alguns já me deram retornos muito positivos, assim. Frank, na realidade, uma coisa que é bem bacana também é pensar que... Pensar em música pop, pensar em rock, tanto é possível pensar de uma maneira sistemática e organizada, metódica, a partir de acadêmica, sem perder o tempo. Sabe aquela coisa toda? Tem um curso de rock, né, cara? Já foi bastante contestado quando apareceu, né? É, ele surgiu como um curso sequencial, que era o curso de produtores e músicos de rock. Ele é um ano e meio, ele é o tecnólogo de produção fonográfica. E a Unisinos, ela teve essa sensibilidade, ela está sempre atenta a novas demandas, novas necessidades de cursos, enfim. E a gente percebeu, tinha um interesse, uma gurizada querendo entrar nesse mercado, querendo estudar. Vem ao encontro disso tudo que o Fabrício estava comentando, né? O pessoal tendo um olhar sobre produção musical, sobre cultura pop. e entendendo isso com esse mesmo tesão, com esse prazer, mas encarando isso com seriedade, com o interesse de que não é algo passageiro, né? Tem uma perenidade tudo isso. A galera afim de curtir, mas a galera afim de pesquisar também. Pesquisar, entender, trabalhar, teorizar sobre isso. Acho que hoje na música pop e no rock brasileiro, isso está começando a ter, teve recentemente, né? O Ricardo Alexandre, Dias de Luta, aqui divulgando também o relançamento do livro. Então, acho que está começando a ter uma cultura de olhar para a produção de cultura popular brasileira, dá para dizer, não necessariamente só o pop e rock brasileiro, mas livros, documentários e, obviamente, o lançamento do livro do Fabrício e esse olhar que ele tem, esse olhar interessado, dialoga com tudo isso, assim, a gente encontrar objetos bacanas para escrever, para pensar, para teorizar. Eu acho isso super bacana, assim. Eu vejo, assim, independentemente de... Tem alguns autores, até o próprio Arthur de Faria, já escreveu, de certo modo, para um contexto, história da canção do século XX no Rio Grande do Sul, mas a gente não tem quase uma bibliografia, né? Que a gente possa estar acessando, estar divulgando, tá? Então, acho super importante que a gente comece a preencher essas lacunas e eu acho que o Fabrício está, com o lançamento desse livro, começa, vai ajudando a minimizar essas poucas referências bibliográficas que a gente tem nessa área. E fazendo também com que um, servendo de referência e usando outras referências para que cada vez mais a galera continue tendo penso sobre isso tudo aqui. Então, olha só, quer pensar um pouco sobre música pop e sobre esses substratos do pop ou as coisas que são pop não tão palatável, como isso interferiu na vida de muita gente e vem interferindo até agora, vai lá no Facebook do Radar, que é no www.facebook.com.br RadarTVE e nós temos uma promo para tu levar um exemplar do Rupturas Instáveis entrar e sair da música pop. Lembrando que no sábado o Fabrício lança lá no Pinacoteca Café. Pinacoteca fica na Rua da República quase esquina com a José do Patrocínio ali na Cidade Baixa. A partir das 19 horas a gente vai lá, está todo mundo convidado. O Frank vai estar fazendo uma canja e vai ser um momento bacana para brindar e encontrar os amigos aí. Beleza, vamos fazer. Falando em canja, mais um som do Frank e Jorge aí. Até que a próxima a gente encerra o programa. Vamos ver então. Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim, não tenho culpa Mas posso contar tudo, tudo como começou Você cantava sempre o mesmo rock'n'roll Nos meus sonhos Elvis na fase decadente É bem melhor que muita gente E você precisa sempre, sempre mais A cada dia uma novidade urgente A cada dia uma novidade urgente Elvis na fase decadente É bem melhor que muita gente E você precisa sempre, sempre mais A cada dia uma novidade urgente A cada dia uma novidade urgente Sim, você esperava muito, 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 muito mais de mim O que eu posso lhe dizer? Eu sou assim, não tenho culpa Mas posso contar tudo, tudo como começou Você cantava sempre o mesmo rock'n'roll Nos meus sonhos Menina Para fechar o radar de hoje A gente ilustra com um videoclipe um pouco do que nós conversamos hoje por aqui Mostrando o som visceral, rápido e sujo Do Napalm Death, um dos fundadores do Death Metal Ou do Grindcore Que mais do que definir o estilo musicalmente Conseguiu visibilidade na mídia convencional Se tornando, por que não dizer, uma banda pop E nós voltamos amanhã ao vivo Às seis e meia da tarde Para todo o estado do Rio Grande do Sul Com uma... Obrigado.